Caso vivam aqui nos Açores, mas numa gruta ali debaixo da Lagoa das Sete Cidades e sem acesso ao exterior desde 1820, até que é compreensível que não saibam que o Parlamento Açoriano fica na Ilha de Feial. Eu por acaso sempre recebo disso, mas também sempre tive a curiosidade de perceber porquê no Feial. Porquê não em São Jorge, na Graciosa, ali no Ilhé das Formigas? O Parlamento Açoriano tem a sua sede na Ilha do Feial. Foi uma forma de se manter a tripularidade que já existia nos antigos distritos e assim os três órgãos de governo próprio foram instituídos nas três ilhas principais. O Parlamento Açoriano na Ilha do Feial, o Governo Regional na Ilha de São Miguel e o Representante da República na Ilha Terceira. Ah, tem a ver com manter a tripularidade herdada dos antigos distritos. E eu aposto que agora muitos de vocês estão a pensar tipo assim, tipo... Ah, tripularacanto... Hã? O que é? Pronto, pronto. Eu explico. Para quem não sabe, tal como eu também não sabia, os Açores antigamente estavam divididos em três distritos que foram criados em 1835. O distrito de Angra do Heroísmo, que incluía as ilhas de Terceira, São Jorge e Graciosa. O distrito de Punta Delgada, que incluía as ilhas de São Miguel e de Santa Maria. E o distrito da Horta, que incluía as ilhas do Feial, Pique, Flores e Curve. Ninguém dos distritos incluía o Ilha das Formigas. Verguinhoso. E foram extintos em 1975. Todavia, decidiu-se manter esta divisão dos órgãos de poder, de forma a abranger todas as ilhas e não concentrar tudo numa única ilha. E é isso. É por isso que hoje o Parlamento fica na Ilha do Feial e não no Ilhéu de Vila Franca de Compe. Pensavam que é aí a dizer Ilha das Formigas, não é? Mas é assim, sempre a inovar, rebado, sempre a surpreender as pessoas.